bom então assim galera ficou a finalização da minha pasta olha só é tudo compacto em dois pendrive aqui aqui tá caixinha que tá câmera tá protegida aqui tem vários cartões de memória e assim ficou fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal é só visão esse meu canal visão é diverso galera vim fazer esse vídeo trazer aqui pra você é só pra dar uma dica e pra você tá organizando aí a sua malinha seu kit zinho de fazer vídeo seu que seu kit de youtube então tá mostrando pra vocês aí e através de reciclagem através de material que você pode estar encontrando aí você vai tá fazendo aí um kit zinho para proteger as suas câmeras o celular seus equipamentos para gravar valeu sem relação e mostra pra você aqui agora vamos lá aqui galera tô produzindo essa malinha aqui com todos os equipamentos zinho que eu tenho embora tenho mais outras coisas mas é uma linha que é essencial para você tá colocando aí então galera esse material aqui são aquelas mufadinho que vem protegendo aí e até mesmo sequer de peças de maçaneta 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 de porta é aqueles itens para colocar no banheiro para colocar papel higiênico toalha e vem nessa caixa aqui ó nessa caixa que cumprido deveria ter mostrado vocês e o início mas eu resolvi fazer esse vídeo agora então aqui tinha é uma caixa que vem com um kit de banheiro e vem do amazon né propaganda sem ganhar nada beleza mas é isso galera então outra vez de essas coisas que você pode estar fazendo aí seu kit salvar a vida e precisa de equipamento aí que essas minhas coisas ficavam nessa mala aqui tudo bagunçado jogado então galera essa parte aqui juntamente com essa que eram de cumprido era cumprido aqui dentro dessa marinha é que eu fiz eu peguei e tirei todas tirei ela as coisas daqui que vão utilizar nos banheiros e peguei pra mim esse suporte assim de dessa espuma que você pode tá vendo aqui que ela é uma espuma vem todas coladas uma em cima da outra aqui galera esse aqui ajudou demais e você pode fazer uma confecção e das suas coisas tanto para proteger câmeras ou celular ou qualquer coisa que eu sei lá qualquer coisa que seja você pode produzir nem então aqui não vou tá adaptando mais alguma coisa aqui então consegui colocar aqui ó esse tripézinho minha câmera também está aqui estou acabando de cortar aqui ó pra botar a cordinha vou tá enrolando ela aqui eita foi ela aqui dentro a bateria da câmera tá aqui tem outro suportezinho que eu adaptei também ó então é fiz um buraquinho aqui também tem um outro tripé mini tripé né reais então galera que é uma super dica eu tô passando aí pra você pra proteger e seu material aqui tá o carregador de bateria da câmera e que tem um suporte que é desse tripé a galera fica super da hora que não vou mandar mais alguma coisa que tem uma caixa aqui com variedades tem pendrive cartão de memória micro usb e cartão e slot de cartão e cartão grande aqui tá minha câmera de fazer vídeos de bike e coisas aventuras aí e mais outras coisas então galera eu só espero que tá te ajudando aí através disso uma linha era simples mesmo por computador notebook e vamos adaptar direitinho aí galera pra tá colocando aí fazendo suporte tem mais uma baguncinha aqui e é isso galera o vídeo foi esse espero que você tenha gostado captura essa ideia então se você encontrar esse material faça pequeno que seja para você guardar alguma coisa e ele é fácil de cortar com a faquinha mesmo de pão você tá cortando aí o vídeo foi esse fica conosco é nóis e fui e aí e aí e aí